O Mãe Ser menina por todo lugar Oh mãe, então me ilumina Me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar Costuro o fio da vida Só pra poder cortar Depois se larga no mundo Pra nunca mais voltar Oh mãe, me explica, me ensina Me diz o que é feminina Não é no cabelo, não tem cor no olhar Ser menina por todo lugar Então me ilumina Me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar Prepare e bota na mesa Com todo o paladar Depois acende outro fogo Deixa tudo queimar Oh mãe, me explica, me ensina Me diz o que é feminina Não é no cabelo, não tem cor no olhar Ser menina por todo lugar Então me ilumina Me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar Costura o fio da vida Costura o fio da vida Só pra poder cortar Depois se larga no mundo Pra nunca mais voltar Oh mãe, me explica, me ensina Me diz o que é feminina Não é no cabelo, não tem cor no olhar Ser menina por todo lugar Oh mãe, então me ilumina Me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar Prepara e bota na mesa Com todo o paladar Depois se acende outro fogo Deixa tudo queimar Oh mãe, me explica, me ensina Me diz como é feminina Não é no cabelo, não tem cor no olhar Ser menina por todo lugar Então me ilumina Me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar Mamãe 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto